Música Bem pessoal, olá a todos. A gente vai dar início agora a nossa última aula onde nós iremos tratar de conceitos relacionados a NBR, NRs, EPIs e EPCs e também rotinas, rotinas de trabalho em ambientes como ambientes de instalações elétricas como subestações, usinas e outras instalações relacionadas, certo? E aí é interessante a gente entender o que são as NBRs e as NRs. Então primeiro a gente vai para a norma técnica, que é a NBR, norma brasileira. Essas normas, elas estabelecem um conjunto de regras para a produção, digamos assim, de objetos ou serviços. Então uma NBR, ela trata como deve ser, ela padroniza e trata como deve ser a produção de um serviço ou de um equipamento ou objeto. Então se a gente dá uma olhada aqui, é uma norma que estabelece condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão. Então ela tem um campo de aplicação que são instalações em baixa tensão que vai até 1000 volts em CA e até 1500 volts em CC. buscando o que? Garantir qualidade, segurança e uniformidade, ou seja, padronização do desempenho daquelas atividades, daquele objeto, daquele equipamento. Então essa norma, ela é aplicada basicamente em instalações elétricas, residenciais de prédio, comerciais, indústrias e também galpões de agronegócio. E os principais tópicos que são abordados nessa norma são os seguintes. Ela vai tratar da proteção contra choque, com uso e isolamento de dispositivos DR, que são disjuntores residuais. O dimensionamento de cabos, eletrocalhas, eletrodutos. O uso de disjuntores como sistema de proteção. circuitos para motores, o correto dimensionamento, o uso correto da proteção. O dimensionamento de condutores condicionados a questões da harmônica. E quadros de distribuição, iluminação, tomadas e vários outros assuntos pertinentes. A NR. A NR, ela é uma norma regulamentadora. Ela já tem um objetivo diferente da NPR 5410. que normatiza como a instalação deve ser feita. Sobre quais critérios? A NR, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. E ela visa regulamentar a atividade trabalhista. Buscando garantir sempre a segurança do trabalhador. Segurança e saúde ocupacional do trabalhador. Então, a NR, ela busca as condições mínimas de segurança no desempenho das atividades com eletricidade. E os campos de aplicação dela, a gente já percebe que são campos relacionados à segurança. Como medidas de controle. Quais são as medidas que devem ser adotadas na execução de projetos. Na segurança e construção, montagem e manutenção. Na segurança e instalações elétricas desenergizadas e energizadas. E vai tratar também de um tema muito importante. Que é a habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Que a gente vai detalhar um pouco mais. Então, segundo a NR10, um trabalhador qualificado é o trabalhador que tenha concluído um curso na área em escola que seja reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação. Então, um trabalhador qualificado segundo a NR10 é um trabalhador que tenha certificação emitido por uma escola ou curso que seja reconhecido pelo MEC. Trabalhador habilitado. Um trabalhador habilitado, ele tem que ser previamente qualificado. Ele tem que ter a formação. E além disso, ele tem que ter o registro no conselho de classe. Então, se a gente pega um eletrotécnico formado, ele é um trabalhador qualificado. Se esse eletrotécnico se registra no CFT e recebe a carteirinha do conselho de classe, ele é um trabalhador habilitado para o desempenho das atividades. E nós temos o terceiro, que é o trabalhador capacitado. Esse trabalhador, ele tem que atender as seguintes condições, né? Ele tem que ser capacitado por um profissional habilitado e autorizado, certo? E ele deve trabalhar sob a responsabilidade desse profissional. E essa capacitação, ela só é válida para a empresa que forneceu. Então, a capacitação, ela vai ser fornecida pela empresa e válida apenas dentro da empresa. Então, a empresa pega um trabalhador que já é qualificado, habilitado. Esse trabalhador vai capacitar um outro profissional e esse profissional tem sua capacitação válida apenas para aquela empresa. E o trabalhador autorizado é o trabalhador qualificado ou capacitado e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, um trabalhador autorizado é um trabalhador que recebe autorização da empresa para o desempenho de uma determinada função. Então, se você pega um eletrotécnico com o registro no CFT e ele ingressa em uma empresa de energia elétrica, uma empresa de transmissão, por exemplo, lá ele vai receber a autorização para trabalhos com a operação ou para trabalhos com a manutenção, entendeu? Então, a autorização, ela vai ser dada à empresa de acordo com suas competências internas. E agora nós vamos tentar detalhar um pouco os principais EPCs e EPIs utilizados nesses trabalhos com eletricidade. O EPC é todo equipamento de proteção coletiva, é um dispositivo ou meio fixo ou móvel destinado à preservação e à integridade física e saúde de uma coletividade de trabalhadores. Então, o EPC é utilizado para promover a segurança de uma coletividade de trabalhadores. Em ambientes de trabalho com eletricidade, os principais EPCs são esses. Fita de sinalização, onde você vai demarcar uma determinada área onde vai ser realizado um trabalho ou você vai isolar uma área que esteja apresentando um risco a uma determinada atividade. A manta isolante. Essa manta isolante, ela vai proteger partes vivas, ou seja, partes energizadas que estão próximas de uma área de trabalho desenergizada. Exemplo, você vai realizar um trabalho e você faz a desenergização daquela área segundo a NR10 e as áreas próximas você vai encobrir com a manta isolante, para evitar que durante a sua atividade você tenha algum contato físico ou contato de qualquer objeto ou carro ou veículo nesse sentido. Cobertura isolante. Também vai na mesma linha da manta isolante, só que ela você vai encobrir estruturas pontuais. Cone de sinalização. Também utilizado com a fita, para fazer as mesmas demarcações. E grade metálica dobrável. A grade metálica dobrável você também vai utilizar para seccionar áreas, para dividir, para demarcar áreas. E agora nós vamos para o EPI. O EPI trabalha na mesma linha do EPC, só que ele é voltado para a proteção de apenas um trabalhador. Os principais equipamentos utilizados para diminuir os riscos elétricos, eles trabalham na seguinte linha de raciocínio. Ou eles isolam o trabalhador do potencial, ou eles colocam o trabalhador no potencial. Colocando o trabalhador no potencial, você equipotencializa. Você tira a diferença de potencial. Isolando o trabalhador, você não equipotencializa, mas você tira aquela diferença de potencial existente. Você consegue bloquear aquela diferença de potencial para que não tenha um fluxo de corrente. Então, as principais isolantes são luvas e coberturas de luvas, porque você tem a luva isolante e você tem uma cobertura em couro ou vaqueta para proteger a parte isolante de corte. Alguma coisa nesse sentido. E as vestimentas condutivas, que é a roupa condutiva, a gente até viu na aula anterior, que ela é utilizada para o trabalhador entrar no potencial e assim equipotencializar-se. Temos também botas isolantes e condutivas e manga e perneira isolante. Todo material isolante, ele vai trabalhar nesse sentido. Impedir que você entre em contato com a área energizada e crie uma diferença de potencial entre você e aquela, entre um ponto do seu corpo e a terra. Temos também outros equipamentos de proteção individual e coletiva que são bastante utilizados em atividades, em serviços elétricos. Porém, a finalidade desses equipamentos não é proteger contra o risco elétrico, mas sim contra o risco de queda, que é muito comum em atividades desse tipo. Trabalho em altura, troca de isoladores, troca de bucha de equipamento. Tem várias atividades que são realizadas em linhas, usinas e subestações que são realizadas em altura. Então, é necessário utilizar esses EPIs que vão minimizar esse risco de queda, como o cinto paraquedista, o trava-queda, o talabarte. Agora, a gente vai tentar detalhar um pouco mais sobre a questão das rotinas de trabalho, dos processos relacionados a essas atividades dentro de um ambiente, como uma subestação, uma usina. Nesse sentido, temos o PES, que é o Pedido para Execução de Serviço. É um documento emitido pela área funcional, que vai solicitar o impedimento de um equipamento, sistema ou supervisão de instalação para a realização de atividade. Então, a área funcional, ela vai solicitar de maneira formal o impedimento daquele equipamento para a realização de uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. E aí, esse PES, ele deve contar a descrição do serviço, o número do projeto, o local ou trecho que será realizada a atividade. A gente tem também as questões de isolamento, o responsável e alguma observação, se necessário. E o AES, que é nada mais do que a autorização para a realização daquela atividade. E agora, a gente vai detalhar um pouco de como se dá o ciclo de trabalho nessas instalações. Um exemplo de uma subestação, uma usina, um parque solar, certo? A primeira etapa, ela vem com a abertura de uma nota de manutenção. Essa abertura, ela é feita pelo setor de operação, que é aquele setor responsável pela operacionalidade daquele sistema. Então, o setor de operação, ela faz uma ordem de manutenção, seja ela uma ordem de manutenção corretiva ou preventiva. A partir da geração dessa ordem, vai ocorrer a programação da atividade, a segunda etapa. Essa programação da atividade, ela é feita pelo setor responsável. Se é um problema no equipamento, no transformador, na linha ou algo nesse sentido, o setor de equipamento, setor de manutenção de equipamentos, vai programar aquela atividade. Se é um problema com um relé ou sistema de supervisão, o setor de proteção e controle vai programar essa atividade. Programada essa atividade, dentro das atividades do setor, vai ser feita uma solicitação de intervenção. Que é como se fosse aquele PES, onde o setor da manutenção vai solicitar ao setor da operação a realização daquele trabalho. E caso necessário, até a indisponibilidade do equipamento. E aí, nessa solicitação de intervenção, deve conter data, o equipamento que vai ser trabalhado, a equipe que vai realizar a atividade. Certo? As condições que o equipamento deve ser entregue, se o equipamento vai ser recebido pelo setor de manutenção funcionando ou desenergizado. E logo a criação da SI, o setor da operação, ele vai avaliar aquele documento e ver se autoriza a atividade ou se ela propõe alguma mudança. Feita a autorização pelo setor da operação, na data prevista, na intervenção, na solicitação de intervenção, a equipe de manutenção vai solicitar a abertura. Junto com essa solicitação de abertura, vai vir um roteiro executivo. Todas são atividades preliminares, um roteiro executivo, onde a equipe de manutenção sentou, planejou o que vai fazer. E o APR, que é a análise preliminar de risco, que nós já vimos em aulas anteriores, onde é feito todo o levantamento dos riscos existentes e as medidas que irão ser tomadas para minimizar esse perigo. Após a entrega dessa documentação, é feita a liberação da SI pela operação. Supondo que seja uma SI de desenerização de um trafo, então a operação vai lá, vai desligar o equipamento, segundo o roteiro de manobra também, que é previamente concebido. Vai desligar o equipamento e entregar o equipamento para a manutenção da maneira como foi pedida na solicitação de intervenção. A próxima etapa vem a realização da atividade, que vai ser o que? Vai ser a equipe de manutenção realizar a manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, de acordo com o roteiro executivo. Nunca podendo sair muito daquilo que foi solicitado na atividade. Concluída as atividades pelo setor da manutenção, o setor da manutenção devolve a documentação e o equipamento para o setor de operação. Após isso, o setor de operação vai tomar todas as tratativas necessárias, caso seja necessário reenergizar o equipamento, vai ser feita a reenergização, segundo o roteiro de manobra também, todo detalhado. Concluída as atividades, reenergizar o equipamento, cada setor vai fazer uma avaliação da sua atividade. Certo? Essa é a nossa última aula. A gente tentou, aí nessas quatro videoaulas, abordar todo o conteúdo que está disponível na apostila e também procurando incrementar alguns pontos que são importantes devido à experiência de trabalho que a gente já tem. Eu oriento que todos assistam às aulas e levantem as dúvidas que acharem pertinentes para que na aula presencial, no final de semana, a gente possa esclarecer qualquer dúvida ou complementar um assunto que a gente não conseguiu abordar nessas videoaulas. Desde já, eu agradeço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho